Olá, eu quero apresentar para vocês hoje um tema que é muito próprio da contemporaneidade e que pode ser intitulado como pensamento positivo ou pensar positivo. Isso se refere em parte a essa ideia que acho que todo mundo tem contato com ela, de que, na verdade, na nossa vida, desde que a gente acredite no nosso sonho, as coisas se realizarão. Esse discurso está em praticamente todo lugar, em todo programa ou revista televisiva e daí por diante. A ideia é de que, de fato, o indivíduo contemporâneo pode, desde que ele faça as ações corretas para alcançar aquilo que ele deseja. Só para lembrar, esse é um registro bastante distinto, se a gente considerar, não vamos ser muito rigorosos, 50 anos atrás, em que todo mundo sabia que a vida implicava limitações que eram muito dificilmente superadas. Então, são registros de pensamento completamente diferentes, vamos dizer assim. Bom, eu não vou tratar exatamente do tema, mas a ideia é sugerir dois conteúdos que estão disponíveis no YouTube que tratam desse tema. Então, passo a falar do primeiro desses conteúdos, que é um vídeo que foi postado no canal do professor argentino Claudio Alvarez Teran e que se refere a uma espécie de um fichamento audiovisual que o professor Claudio faz de uma obra de uma ativista estadunidense que se chama Bárbara. Bom, o sobrenome eu não consigo pronunciar, então vai ficar na referência para vocês e vocês, por gentileza, vejam lá o sobrenome da Bárbara. Eu não li o livro propriamente que ela produziu e que é objeto do vídeo do professor Claudio, mas o livro se chama, na tradução para o português, feito pela editora Record, Sorria. E o que ela faz no livro dela? Fundamentalmente ela faz uma espécie de recenseamento da literatura produzida nos Estados Unidos sobre o pensamento positivo. e nesse recenseamento ela passa, por exemplo, pelas origens da literatura de autoajuda, por produções editoriais que estão meio que pensadas ou produzidas a partir da perspectiva dos RHs de empresas e, de certo modo, tangencia a questão da teologia da prosperidade, que também a gente tem visto que é uma coisa que está bastante disseminada hoje em dia. Então, essa é a primeira dica para pensar a questão da positividade que tomou conta, vamos dizer assim, da contemporaneidade. O segundo conteúdo que eu identifiquei e que estou propondo a vocês é uma palestra proferida pelo professor Oswaldo Giacoya Jr. e que trata de Anna Arendt. Bom, aqui a coisa é um pouquinho mais complexa porque o objeto do vídeo não é exatamente esse, mas lá pelo fim dele o professor Oswaldo Giacoya levanta uma questão fundamental para a gente primeiro entender um elemento e depois fazer um nexo com aquilo que está pensando a Bárbara lá, a pessoa que está relacionada ao primeiro vídeo. Bom, do que se trata fundamentalmente? O professor Oswaldo observa que Anna Arendt, ao estudar o fenômeno totalitário, para quem não sabe, regimes como o nazismo e o estalinismo caem nessa categoria de regime totalitário, mas em estudando esse fenômeno, uma das muitas conclusões que ela chega é de que se trata ali de uma espécie de otimismo de Estado. O totalitarismo implica isso, ou seja, ele demanda de todas as pessoas que estão sujeitas ao regime e que elas sejam otimistas, que elas acreditem de maneira quase que cega, vamos dizer assim, que tudo vai se passar bem, que tudo vai acontecer na medida que elas têm, obviamente, a paciência de aguardar que os resultados se produzam, desde que elas persistam, vamos dizer assim, no apoio incondicional ao regime totalitário. Veja, essa é uma coisa muito interessante, porque nem todo mundo consegue capturar, como os regimes totalitários são muito sérios, vamos dizer assim, é incrível que eles sejam ao mesmo tempo, pelo menos incrível no primeiro olhar, que eles sejam ao mesmo tempo um regime de otimismo extremo. Registra aqui que a gente, na verdade, em bem pensando, tem um exemplo muito claro, contemporâneo, que é o caso da Coreia do Norte, em que a gente vê, pelo pouco que há de divulgação das imagens internas do regime, é que ele é um regime de otimismo extremo, em que, pese as pessoas estarem morrendo de fome, enfim, passando por dificuldades as mais absurdas, sujeitas ao arbítrio de todo tipo e ordem, tá certo? Bom, queria fazer um pequeno gancho com aquilo que propôs, se você estiver, né, o oportunidade de assistir aos vídeos, que propôs aquela ativista, a Bárbara, né. Veja, o pensar positivo, no sentido que ela aponta, e o otimismo que exige, que requer, o que requerem, melhor dito, os regimes totalitários, nos permite pensar que, de algum modo, ainda que essa construção necessite ser feita, né, de algum modo, existe uma relação entre essas práticas, né, e talvez o grande nexo seja, assim, de um pensamento que se torna unidimensional, vamos dizer assim, no sentido de que ele não admite, por ser positivo, aquilo que seria a negatividade, ou seja, o juízo crítico, né, o exercício do juízo crítico, né, nós, tanto quanto as pessoas submetidas aos regimes autoritários, estamos constrangidos ao otimismo, e isso a Bárbara fala de maneira clara, quem pensa negativamente, inclusive, passa a ser mal visto, porque é uma pessoa que pode criar uma ilha, vamos dizer assim, produzir um calor, vamos dizer assim, térmico, né, que possa alcançar as outras pessoas pela negatividade com que ela pensa, né, então, essas pessoas passam não só a ser mal vistas, mas, por exemplo, nas práticas empresariais, passam a ser recusadas para postos de trabalho, né. Bom, eu acho que isso dá para pensar, e foi por isso que eu escolhi o tema, espero que vocês gostem dos dois conteúdos que eu estou sugerindo, e, bom, o detalhamento desses conteúdos vai estar na descrição do vídeo, e eu espero que a gente possa se encontrar em uma nova oportunidade mais à frente, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!